Fala galera, começando esse vídeo aqui exatamente onde terminamos o último, que é aqui na rodoviária de Montevidéu Vamos ver como a gente faz para ir para o centro, para ir para o nosso hotel Olha só como é a rodoviária daqui, parece um aeroporto até A gente ainda está sem internet, mas antes de vir para cá, marquei no Google Maps Dizia que ali faça um ônibus que leva para o centro A gente já se informou e aqui os ônibus aceitam dinheiro, o que facilita a vida, não precisa fazer um cartão de transporte igual a outros lugares E aí vamos nós O bolzão aqui custa 48 mila A gente está dentro do bus e a carinha está tomando mate, desceu Tudo em ordem, a gente vai ficar bem aqui no centro, hoje é fim de semana, então está bem morto Agora vamos achar para onde fica o nosso hotel Aqui, Caxe 33 Estamos pertinho da praia, vai dar um tibum aqui ou vai ficar de gracinha? A Michelle está lerda hoje É que eu tomei remédio de enjoo para vir e aí o remédio ainda está fazendo efeito, não estou falando coisa com coisa, não estou sabendo nada Olha, tem um motorhome no nosso hotel Aqui, Circus Vamos ver o que conseguimos por aqui Tem que pôr o cartãozinho Pelo menos em hospedagem aqui já barateou bastante, esse aqui saiu 27 dólares Melhorou Não foi o mais barato até, tinha mais barato Mas aqui a internet é boa e a gente precisa para subir o vídeo É o que dizem nos comentários Temos até uma varanda Agora sim, vamos passear Olha o marzão de Montevideo Olha, aqui tem um calçadão que vai pela beira mar Vai mostrando, olha a cara da cidade, que bonita Ali tem um carinha meditando E aqui está a muralha que protege a cidade do mar É legal que eles fizeram ela grande, então deve você ficar sentado aqui É, ficou bacana aqui Bonito de passear, não tem muita gente Mas também é dia de semana E as pessoas devem trabalhar Uma das versões para o nome da cidade de Montevideo É que a galera do Fernão de Magalhães Que era o navegador que estava indo fazer a primeira viagem de volta ao mundo Ele estava procurando um caminho para chegar nas Índias pela América Achar um caminho que ele conseguisse atravessar o continente e chegar nas Índias Quando passou por aqui, o cara que estava lá olhando Se tinha terra vista Ele falou Monte vi eu Eu vi o monte E aí ficou o nome da cidade Espera aí que eu estou procurando se a cidade tem um monte Ele quis ver um monte de terra? Não, tem um monte Só que eu acho que está engolido pelos prédios agora Essa é a versão mais legal para o nome da cidade Mas provavelmente é falsa Porque não iam pôr o nome da cidade Só porque um cara falou que Ah, vi o monte Ah, vamos chamar a cidade de vi o monte A versão mais provável É que vinha escrito no mapa ali Monte Aí o vi era seis em romanos E del seria do leste para o oeste Em espanhol leste é este Então de este ao oeste Seria o sexto monte indo do leste para o oeste Aí ficava essa inscrição Monte vi de yoga A galera chamou Montevidel Olha o canhãozão aqui para proteger a cidade Montevidel foi uma cidade fortaleza A gente mostrou colônia que os portugueses criaram Aí depois os portugueses criaram colônia Os espanhóis iaram e criaram Montevidel Para garantir o espaço deles aqui Só que este canhão está apontando para a cidade, né? Não está muito bem colocado aqui Esse aqui é o centro histórico A gente está hospedado aqui E as principais atrações da cidade são aqui Mas nós vamos começar por um lugar diferente Vamos primeiro lá num bairro aqui Que mostrar o local onde foi feito o primeiro gol da Copa do Mundo Quando a gente chegou em Colônia do Sacramento A gente ficou impressionado, né? Porque a gente chegava perto da esquina Tinha um carro lá longe e ele já parava Para o pedestre atravessar na faixa Aqui é diferente A gente está chegando perto Os carros parecem que aceleram Só para buzinar em cima Não todos Tem uns que param Mas a maioria parece que gosta de dar corridão Na galera que está atravessando Aqui tem tipo um terminalzinho O ônibus que a gente tem que pegar É o 142 Que não está aqui O botão para descer Vai ficar aqui, ó, na saída O ônibus encheu Chegamos aqui no bairro de Pocitos É um bairro bonito até Acho que de uma classe média mais alta Vamos procurar agora onde ficava o estádio No mapa do Google diz que é aqui o negócio que a gente quer ver Mas na verdade não é Então a gente tem que procurar Estou vendo que isso vai dar um trabalhinho E aqui estamos Segundo a pesquisa que a gente fez O meio de campo ficava bem aqui, ó Bem nessa esquina E o gol ficava ali Acho que achamos Tem um negócio lá É, achamos Vai lá, faz um gol A primeira Copa do Mundo organizada pela FIFA aconteceu aqui no Uruguai Os jogos foram todos em Montevideo Até então Os jogos de futebol eram feitos nas Olimpíadas mesmo Só que aí na Olimpíada de 32 Ia ser nos Estados Unidos Os Estados Unidos não queriam pôr futebol Porque não era muito popular lá O futebol americano estava crescendo Então o Jules Rimet teve a ideia Então vamos fazer um campeonato de futebol separado E na época o futebol não tinha a grandeza que tinha hoje Então foi um campeonato mais simples aqui Até muitas equipes não puderam vir A Europa estava em crise ali Então muitos jogadores tinham medo de ir perder o emprego Porque eles não viviam profissionalmente do futebol Eles tinham seus empregos e jogavam futebol de esporte Até o cara que fez o primeiro gol É o francês chamado Lucien Lauren Ele trabalhava na Peugeot Quase não veio Porque ele ficou com medo de ser despedido Mas aí a Peugeot liberou Não, pode ir lá jogar Quase que perdem o primeiro goleador das Copas do Mundo Nesse estádio aqui de Pocito jogava o Penharol Só que aí pra Copa eles construíram um estádio novo O estádio do Centenário que está em pé ainda Aí o Penharol começou a jogar lá Que era um estádio muito mais moderno E esse aqui caiu em desuso E a galera derrubou e construiu o bairro Foi só em 2006 que um arquiteto teve a ideia De vir aqui mapear E achar exatamente o ponto onde era O gol, o meio de campo E aí o outro gol fica no meio da quadra Não dá pra ir Aqui tem uma inscrição Primeiro gol mundial FIFA 1930 13 de julho Às 3 horas e 19 Lucien Lauren A Copa do Mundo iniciou com duas partidas simultâneas Aqui jogou França e México E no outro estádio Estava jogando Estados Unidos e Bélgica E bom, agora vamos conhecer o estádio do Centenário Fica aqui perto Aproveitando que passamos aqui no posto de gasolina Olha o preço da gasolina no Uruguai Essa é 95, 97 E esse é gasóleo Que eu suponho que seja a diesel É caro abastecer aqui também Aí está o famoso centenário Tomara que estejam deixando entrar Porque eu sei que tem visita no estádio Mas a gente olhou no site Ele não é atualizado faz uns anos já Então não conseguimos agendar Nem fazer nada Dá pra ver um pouquinho Lá dentro Não sei onde seria a entrada oficial Tem uns carros aqui Vamos dar uma olhada E não era aqui Aqui é a clínica do estádio Será que atende jogador e pessoas? É, capaz Quer dizer, jogador é pessoa Eu digo pessoas, não jogadoras Achamos o museu do futebol Nossa, 300 pila pra ingressar Entramos É o cara que fez gol em cima do Brasil No maracanaço Ó, aqui diz que essa bola Tá revestida em ouro De 22 quilates E foi um prêmio que o Uruguai ganhou Por ser campeão do mundo No Brasil Tá triste esse museu Uma camiseta usada no Mundial de 1950 E essa camisa aqui, ó Foi usada em 1928 Nos Jogos Olímpicos O Uruguai ganhou Os Jogos Olímpicos de 28 Esse foi um dos motivos Que decidiram fazer A primeira Copa do Mundo aqui Porque ele era campeão E também porque ele tava comemorando O centenário da Constituição Então Por isso que esse estádio Se chama Centenário Aí aqui tem um corredor de troféus Ó, um quadro Mais camisas Mas já que a gente pagou pra entrar Eu quero ver mesmo É o estádio É Ele é um estádio simplão, né Não sei o quanto ele foi modificado Desde a Copa Mas ele já tem quase 100 anos Ele já tá quase comemorando O centenário dele Olha que legal Nossa, o campo é bonito É Bacana o estádio Olha, em volta dele Tem um fosso de água Onde? É ali, ó Olha quantas bolas Não caem ali, será? Nesse estádio aqui Foi disputada a final Da Copa do Mundo E o Uruguai ganhou O Uruguai levava todas Naquela época Tadinho Passado Tá igual o Brasil Umas décadas atrás E apesar de hoje em dia A Copa ser um negócio Grandioso Que a galera constrói Aí 50 estádios Pra fazer o Mundial No país Naquela época Ninguém sabia O que ia dar Então Foi um empenho Muito grande Falar Nossa, construíram um estádio Só pra esse campeonato Quem diria, né? Que aquele campeonatinho Que estavam testando Aqui Se tornaria o que é hoje Olha como são as cadeiras Aqui, ó De plástico Vamos ver quanto custa Comer aqui O cachorro quente Tá 80 O hambúrguer tá 200 Choripan 200 Tá mais barato Comer no estádio Aqui na rua Olha o banheiro Do centenário É assim Olha o troféu Da primeira Copa América Que aconteceu em Buenos Aires Em 1916 E quem levou Foi o Uruguai Olha a imagem Do estádio sendo construído Nossa, não tinha nada Do bairro, né? Só as casinhas perdidas Agora tá Tudo cheio Aí, ó A camiseta Do Pelé E do Vavá Do Mundial de 58 É legal Como era simplona A camiseta Parece uma camisa De trabalhar Assim, hoje em dia E aqui É a peita Do Maradona Utilizada No torneio juvenil Bacana o passeio Pouco salgado a entrada Eu achamos Mas valeu Faz parte aí Da história do futebol Agora vamos lá Pro centro Conhecer mais de Montevidéu E aqui estamos Na Plaça Independência Essa imagem aqui Deve ser a mais icônica De Montevidéu Se você pegar Um guia de turismo De Montevidéu Provavelmente vai ter Essa imagem aqui Na capa Ou nos primeiros Páginas de Coisa pra Ver Que é A estátua aqui Do Artigas E esse prédio Ao fundo Esse prédio aqui É de 1928 Na época Ele foi construído Ele foi o prédio Mais alto Da América do Sul Aí na época Algumas pessoas Acharam muito bonito E algumas pessoas Acharam horrível Nossa Que coisa estranha Mas A galera Hoje fala Que é um prédio Com um farol Em cima Que eu desenho Como se fosse De um farol De bar Ele foi construído Pra ser um hotel Mas acho que Nunca chegou a funcionar Com um hotel Aí alugavam quartos Parece que tinha um teatro Aí dentro E esse cara aqui É o libertador Do Uruguai O Uruguai Teve três independências Teve a independência Contra a Espanha Que lutaram contra a Espanha E contra Portugal Que estava aqui Aí passaram a pertencer A Buenos Aires A fazer parte Do que hoje é a Argentina Mas Também não deu certo Porque a Argentina Já tinha seus heróis E esse cara Ele era mais revolucionário Ele começou uma reforma Pra realmente distribuir Terra pros pobres Aqui Então O Buenos Aires Não gostou muito Tinha uma elite Ali que falava Não Esse cara aí Tá exagerando Aí romperam E foi criado Aqui O que hoje É o Uruguai E logo depois O Brasil invadiu Com medo também Porque Aqui o Uruguai Estava seguindo os moldes Dos Estados Unidos De democracia E república Abolicionista E as oligarquias brasileiras Dependiam totalmente Da mão de obra escrava Então falaram Pô daqui a pouco Essas ideias Chega aqui E vai estragar Tudo o nosso negócio Então O Brasil invadiu Com uma segurança Aí pra proteger Os oligarcas Da época E esse cara lutou Contra o Brasil Também Só que ele perdeu Umas batalhas importantes Acabou se exilando No Paraguai E ficou lá Até morrer E esse lugar Onde ele está Os restos mortais De ele ficar aqui embaixo Só que Está fechado Não sei se fecharam Enquanto a pandemia E não reabriram Mas Não dá pra ver Lá embaixo Ficaria a salinha Ali com os restos mortais Dele E o mais irônico É que esse monumento Foi erguido Durante a ditadura Militar Do Uruguai Então Todos os ideais Dele Iam contra Tudo que a ditadura Implantou aqui Então os caras Criaram um monumento Como herói nacional Inclusive Diz que lá embaixo Colocaram algumas frases Sobre ele De outros generais Falando sobre ele Mas não puseram frases Que ele falava Frases sobre democracia Essas coisas Que ele lutava Os caras Resolveram deixar de fora E aqui E aqui saindo da praça Tem o portal Da cidade Esse portal Antigamente Era tudo amuralhado A gente mostrou Um pouco das muralhas Lá perto da praia Também Que a cidade Não forte Era protegida Montevidéu E só sobrou aqui Só sobrou a entrada O resto foi derrubado Para construir a cidade E antes de seguir Para lá Vamos ali Que tem um teatro Importante Aí tá O teatro Solis Funciona como teatro Até hoje E pelo jeito Tem umas criancinhas Vieram fazer excursão Aqui ó Vamos ali Ver se dá para visitar É aqui Para visitar Rola passeio guiado Estão saindo agora Inclusive A galerinha está ali Mas tem que agendar Antes Pela internet Só fica a dica Dá para ir na hora E ver se tem lugar Hoje estava cheio Aí a gente encontrou Um casal Aí eles conseguiram Aí a gente nem quis Colocar o nome na lista Para de repente Não atrapalhar Mas a gente já visitou Na outra vez Que a gente veio Para Montevidéu Estavam todos Estava tendo o dia Do monumento Eu acho Estava tudo aberto Aqui para você visitar Aí a gente visitou Tem umas fotos Colocamos aqui Para vocês terem uma ideia De como é Vamos passear aqui Pelo calçadão Esse aqui é o mesmo Que a gente chegou No primeiro dia Só que era domingo Estava morto Dia de semana Está bem animado Esse aqui é bem Um centrão histórico Mesmo Olha a molecada Brincando na praça Ali Você sabe o que é legal? Acho que elas estão Tipo no horário do recreio Porque está todo mundo De uniforme É ou será que hoje É o dia do passeio escolar? Ah também Olha o quiosquinho aqui Que interessante Está fechado Mas bacaninha Tem vários edifícios históricos Vários edifícios bonitos Aqui Tem vários que já descaracterizaram Também Aqui os modernos Misturados Enfim Tem cara de De centro histórico De várias cidades brasileiras Mesmo Que mistura O antigo e o novo E o curioso É que a gente anda Aqui nesse calçadão Acho que Em 50% Do que a gente escuta Aqui é em português É muito brasileiro Passeando por aqui Não sei Acho que é mania turista Não sei se Tem a galerinha Não tem muita gente Morando aqui Galerinha Vendendo livro É impressionante mesmo Como mudou a cidade Sabe que Quando a gente chegou Eu pensei Nossa Não tem nada Em Montevideo Hoje está bem mais animado É Porque Estava morto Não tinha ninguém Nada Não tinha nada Aqui O cendalão Não tinha nada Mudou totalmente E ó Acho que aqui É um cartório E acabou de rolar Um casamento Ai que bonitinho E a gente não sabe Bem o que visitar Aqui no centro Estamos só indo Vamos ali no final Que parece que Chega na praia O centrinho aqui é legal Acho que o único ponto negativo É que talvez Você precisa de uma restauração Tá Tá bem descuidado Algumas partes Tá um pouco Fedido até De andar assim Em alguns lugares A gente esteve aqui Em 2015 Foi uma passagem Muito rápida A gente ficou um dia Só e saiu correndo Mas é impossível A gente não comparar Dessa vez A cidade está mais suja A cidade está mais Disturdada A cidade está mais Pedida Ainda segura A gente sente a segurança E tudo Mas a gente ficou um pouco Triste com a Montevideo Que a gente viu Dessa vez Talvez seja Por causa da pandemia Não sabemos Mas Bom Vamos torcer Que abrindo agora Voltando o turismo Dêem uma cuidada Melhor aqui Ó uma cancha De futebol Dominada Pelos perros É Cheio de cocô Acho que saímos Bem no porto Aqui E aqui é onde Começa o calçadão Que a gente começou O vídeo Tem uma subida Aqui Que tem uma ponta Né Uma ponta Para nada Sei lá O que era Para ver daqui E ó Pescaria Segue firme E forte Aqui ó Pelo jeito Aqui é bom De peixe Né Nossa Tem muita gente Ó Para lá Também Galera Olha na pescanda É que o Uruguai A gente já deve ter falado Algumas vezes É muito caro É Você pegar um peixe Aí Não Você faz sua janta E não precisa gastar com carne Bom Então é isso galera Se é um resumão Aqui de Montevidéu Tem muito mais coisa Para ver Vale a pena Vir para cá É uma capital legal Mas vem preparado Isso é muito importante E é isso galera Vamos seguindo aqui Pelo Uruguai Então Até a próxima Tchau 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 Tchau